O show de aniversário da Renaissance Tour de Beyoncé serviu horrores. São muitas camadas que a gente vai analisar aqui neste vídeo. Além do fato principal que era um show da Beyoncé, aconteceu no aniversário dela. 4 de setembro. A gata fazendo 42 anos. Caso você não seja tão fã da Beyoncé, saiba que 4 é um número muito importante na vida da Beyoncé. Onde dá, a gatinha vai e bota um 4. Inclusive tem o álbum dela que chama 4. Blue tem 4 letras. Breno Moreiro também. E foi nessa data específica que Kylie Jenner resolveu ser flagrada. Dando um beijo no Timothee Chaminé. Ele que é ator. E o mais interessante disso tudo, além de muitos outros famosos que estavam presentes nesse estádio. Sabe quem também estava lá? O Travis Scott. O que canta com voz de robô, né? O Pedro Sampaio dos Estados Unidos. E o mais interessante é que os pombinhos que nada tem a ver um com o outro apareceram se beijando depois da notícia de um suposto término. Eu já não sei mais em quem confiar se não na minha intuição e, como sempre, trago informações muito frescas com um olhar apurado de tretas, gringas e tutupão. Afinal, sou um sommelier, né? São aqui, ó, notas de paranoia. Um pouco de conhecimento e bate santo ou não bate. É um desconfiamento mineiro. É um jogo de palavras que não existem pra tentar falar bonito. Só que, se tem uma coisa que eu farejo de longe, é movimento calculado. E, Kyrie, você não é inocente. Eu sei que você sabe que só existe uma. Uma pessoa capaz de analisar e desvendar toda essa maracutaia envolvendo a Beisuda e o Timotei Xamenae. Pois bem, conte comigo. E digo mais, a Beyoncé também não é inocente porque ela mandou recado pra Censal. Pois é. Conte comigo, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas, gringas e tutupão. Que só arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais. As importantes. Vai ter que colocar lá, arroba Breno Moreiro em todas. Porque, sim, quem é original mantém o mesmo arroba em todas as redes. E, o mais interessante é que, seguindo todas essas redes que formam um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pois bem, o que aconteceu, o que me trouxe aqui, é que o feed do meu Instagram hoje, todas as marcações, todos os comentários que eu recebi. E eu amo quando acontece uma coisa assim, principalmente com a beiçuda, é eu falar, ah, o povo, ele disse tudo. Gente, uma opinião consistente e muito bem curada, vale mais que mil palavras. Porque eu falo, ah, e o povo fala, nossa, caralho, Breno, você, Breno Moreiro. Gente, eu já vou entregar aqui, ó, na bandeja pra você, isso é marketing. A notícia que eles estavam ficando saiu em abril, lá no Demoar, que é um portal que o povo dá diquinhas assim, tipo, Ai, nossa, tal famoso fez isso, tal famoso fez aquilo. E o Demoar foi ficando, como que eu posso dizer, grande e renomado, né? É a fofoca entregue por pessoas comuns, mas com fotos. E aí, depois que essa notícia saiu, o povo começou a investigar e ficamos sabendo que, na verdade, o casal estaria junto desde janeiro. Ou seja, o contrato foi assinado em janeiro. Aí eles estavam ensaiando, né? Falando assim, ai, Timotei e tal, quando eu estiver na rua, tá vendo esse beição? Ai, você beija, que não sei o que, não sei o que lá. Mas até ele entrar no personagem de namorado, e a Kylie entrar no personagem de namorada, levou bastante tempo. Tanto tempo, tipo, sete meses, eles entraram e falaram assim, olha, acho que não vai dar certo se a gente contar que a gente terminou. E aí voltaram atrás, porque, né, eles têm muita coisa em jogo. Que eu vou também falar sobre aqui durante esse vídeo, mas um pouco mais pra frente. Porque agora, eu preciso falar que uma coisa que corrobora ainda mais a minha teoria. É que eles têm, em sete meses de relacionamento, pouquíssimas, pouquíssissíssimas ocasiões que foram registradas. Mostrando a união desse caso. Teve esse de Paris, que é um vídeo assim, xexelento. Pra mim parece dois amigos, né? engraçado, não só parece como é o caso de dois amigos, gente, eu tenho um ranço do Timotei Chalamet que ele é sempre semelhante sonso ele é assim eu não pago o pau pra gente da cara fina e ele é da cara fina eu desconfio de todo mundo da cara fina, parece que ele tava mais preocupado em pedir o vestido emprestado do que de fato interagir com a Kylie o homem que tá ali com a Kylie que eu não sei quem é, tá dando mais um chega na Kylie do que o Timotei e também teve outro registro que foi a Kylie de moletom bem casual eu não sei se é um moletom não na casa dele você quer mesmo me convencer eles jogando conversa fora em Paris, dois eles andando pelo gramado e daí que a Kylie foi na casa dele nossa, meu Deus que ficação, né, gente isso não é nada demais e aí depois surgiu a notícia de que Kylie e Timotei Chalamet tinham terminado isso foi em 2 de agosto de 2023 e o mais interessante é que quem teria terminado esse relacionamento teria sido ele mas forçaram bastante essa história, né gente vê se esse magricela ia ter culhão pra terminar uma coisa com fucking Kylie Jenner nossa pobre menina rica cristal bem surda te enxerga, né meu o mais interessante é que a Kylie falou assim gente esse menino tá fazendo merda deixa eu dar minha versão aqui um you guys o que que aconteceu esse relacionamento esfriou que a gente tem uma agenda muito agitada de trabalho e viagens e não dava mais pra sustentar e eu amo que apareceram fontes e o relato tá tão suculento de mentira que eu vou ler aqui na íntegra pra você Timotei foi o primeiro cara com quem ela realmente passou algum tempo depois de se separar de Travis ela até o apresentou a sua família meu Deus como se a família da Kylie não fosse público o suficiente não tivesse network o suficiente pra conhecer o Timotei Chalamet não Brenna é diferente ela tá levando ele pra dentro da família é fora das câmeras é um momento intimista você acha que você engana quem vou continuar Timotei é um cavaleiro e trata Kylie com respeito nossa e ainda quis jogar um shade pros ex que realmente somos merda mas eu gosto do Travis ai gente eu acho que Kylie e Travis é um casalzão sim mas eles são tóxicos um pro outro ele é muito charmoso aqui pegaram muito pesado e a faz rir e é fácil conversar com ele como que você quer que a gente leve a sério ele é muito charmoso e a faz rir e é fácil conversar com ele só faltou falar que ele é cheiroso pelo amor ele é francês não que o povo na França não toma banho mas é que no caso dele eu já fiz um vídeo aqui falando sobre fedidos e assim é uma riqueza pra descrever detalhes que poucos conhecem vou deixar aqui pra você assistir ele não é como nenhum dos outros caras com quem ela namorou antes e embora possa não parecer o tipo dela eles tem uma química muito boa só se for a base de químicos mesmo pra eles estarem juntos de verdade e e e a Kylie ela sabe que ela não é inocente em junho ela apareceu num carrossel segurando o Aire o filho dela lá no meio das fotos assim e aí ela ai gente ai tô tão casual aqui tá vendo aqui ó tem um chupão e aí ela quer fazer a gente acreditar que esse boquinha murcha deu um chupão na Kylie gente mais fácil os cachorros ter metido a pata aqui ó na Kylie que ela só tem galgo né e os galgos são meio doidinho nossa eu aposto tanta coisa nos cachorros e zero coisa no Timothee Chalamet pois bem agora que a gente já tem o contexto desse relacionamento eu queria analisar as coisas do show da Beyoncé olha foi de manhã cedo ainda bem que eu já tinha tomado café da manhã se não eu por favor me respeita não faltou um aviso de Gore antes de me marcar em todas essas publicações não que eu sou uma pessoa amarga que eu sou bem doce né mas assim gente eu amo a carinha da Kylie assim ó e o guys eu quero analisar o vídeo aqui ó com você meu cristal tem eles aqui ó abraçados ele tá parecendo um vizinho da lancha sabe o que que tá parecendo? aquele povo de Fórmula 1 bem mauricinho que quer ser assim ai eu sou tão do gueto ai eu sou tão das ruas ai eu cresci nas ruas ai Timothée Chalamet é o que eu tenho mais preguiça dele querido você não é o James Dean você é o Timothée Chalamet ai que eu cresci na França é Timothée Chalamet chaminé você ainda fuma fedido a Kylie segurando ele nossa sabe aqueles romance de terceiro ano de escola bem nessa vibe aqui o papel que ele faz em Lady Bird eu acho que ele é aquilo ali na vida real óbvio ai ele beijando dando umas betocas na Kylie na mão da Kylie né e a Kylie olhava tipo assim nossa que merda ai isso não tava no contrato ah eu lembrei que ele é ator ah entendi vou seguir o baile aqui mas depois vou ter que lavar a mão alguém tem álcool em gel e ai eles dão um beijo gente o beijo mais seco que o meu cabelo aqui ó não tem uma língua e detalhe Mali Mali dá o beijo ai a Kylie ah uma câmera ai não grava não não era pra pegar ficou bom e ele tá aproveitando usando o eu lírico pra palpar o rabão da Kylie aí a Kylie vai curte a música it's not the diamonds a Kylie também tá bem senhorinha né e eu acho que isso aqui gente não é a Kylie entendeu ela tá forçando estar tão tranquiluxa assim pra tipo assim nossa é meu namoradinho aqui e tal fia eu te conheço sabe eu vejo além das camadas olha outro beijo ó não que nem tem língua não uma vez há muito tempo graças a Deus eu fui ficar com um chinês gente ele não dava beijo ele dava murro com a boca ele beijava assim ó aqui ó é o Timothee Chaminé e Chaminé por quê gente esse magrela ainda fuma a Kylie toda perfumada de perfume caro bem produzida pra chegar em casa com cheiro de Chaminé não e qual a necessidade de fumar no show da Beyoncé o cara tá de costas para o palco foda se tava tendo intervalo ou não é a Beyoncé olhos lá no palco nossa como é chatinho e ainda aparece quem tá sem sal a cereja do bolo né sem se contar que eu também achei o vídeo dele chegando e a Kylie tava bonita né eu tô achando o braço da Kylie meio desproporcional tá esse braço tá muito fino esse tamanho de bunda esse tamanho de perna esse tamanho de peito Kylie dá seu jeito aí fia e aí ele chega com essa mão no bolso nossa gente que ranço aí a Kylie tá subindo aqui nessa plataforma que deve ser tipo um camarote né aí tá lá sem sal com as mesmas roupas de sempre a Vitória Velarroel o Carter B que é um amigo dela também tutapão aí beleza eles tão chegando lá e tal tipo ah tranquilo e do outro lado com uma distância calculada Travis Scott queima queima kengarau o Travis eu senti que ele tá pouquíssimas ideias tá nossa nesse vídeo eu tô só sentimentos ele não dá muita trela né logo ele que é tão simpático olha a cara de toba dele e o mais interessante é que não somente Travis Scott como muitos outros famosos estavam neste dia presentes para celebrar a vida de Beyoncé e sabe o que é mais interessante? olha só, a Kylie assumir assumir não né dar provas para o relacionamento dela com Timothée Chalamet em um dia que estavam os famosos em peso no mesmo evento ou seja, a Kylie sabia que todos os olhares estariam ali para presenciar tudo, olhares de famosos e também de espectadores do show e ele não é inocente a lista, para começar temos a Diana Ross no palco, eu olhei rápido e achei que era a Oprah, ainda mais que ela estava assim, ela falou assim, meu Deus vai dar casa para o povo na plateia, mas não era a Diana Ross mesmo a Beyoncé deu uma corridinha e falou assim, meu Deus Diana muito obrigado pela honra amiga também estavam em peso as Kardashians exceto Kourtney Barker porque ela não é uma Kardashian né Jeff Bezos a Caninha a Penelope o Corey da Edizão a esposa do Jeff Bezos eu acho o amante não sei assim, a Kourtney não estava presente não só porque ela não é uma Kardashian mas ela é uma Barker mas também porque ela está buchuda né eu estou bem ansioso para o nascimento dessa criança que é um menino além do mais estava sem sal liso que inclusive tem vídeo aqui no canal pode assistir aqui Jordan Woods Carl seu boy e a mãe dela também tuto pau Joste a esposa dele a Justine Sky Zendaya e Tom Holland e o Travis Scott tá Travis Scott e aí se a gente for analisar os stories das pessoas que estavam presentes a Mama Cris botou um carroção de fotos né aí ela fez questão de botar a foto com o Jeff Bezos para mostrar que assim ela tem networking né a Beyoncé estava belíssima essa parte que ela está cantando aqui eu não entendi muito bem porque uma hora parecia que a Mama Cris estava numa área perto do palco e outra hora parecia que ela estava longe a conclusão que eu posso tirar é a Beyoncé é tão inacessível que nem os ricaços tipo assim o Jeff Bezos o homem ricaço estava vendo a Beyoncé de longe quem é a gente para ver a Beyoncé de perto né e aí tipo assim parece que está muito longe sabe quando a Mama Cris mostra a distância para o palco ao mesmo tempo que ela mostra a Blue muito perto a Blue também estava presente tá essa grande famosa que está dançando cada vez melhor também tudo bom Murray eu tenho acompanhado você no Instagram falando da evolução dos passos da Blue Ive eu amo Murray é o boy gente siga ela no Instagram ela é tudo a Chloe tá igual a Donatella Versace e eu amei a Penelope nossa gente muito Spicy Girl né a Caninha também Kika todas de Dolce Gabbana as mães e as filhas sobrinhas de Diesel cadê a Courtney pra falar né que roubou o Dolce Vita Lifestyle dela gente e a Beyoncé na 30ª troca de look tá belíssima eu amei a cobertura que a Mama Cris fez e enquanto isso a Sensal que parecia estar perto sim eu tive que olhar o Instagram da Sensal não sigo essa xexelenta mas tive que ir lá ver né porque eu queria todos os pontos de vista dessa história porque no final eu vou juntar tudo e vai fazer muito sentido tá ela tava vendo bem de longe tal qual a Victoria Villarreal que parecia longe mas também tava muito perto tá ela tava muito perto do palco lá embaixo acho que é Clube Renaissance que chama esse setor tem uma hora que ela grava a Beyoncé de ladinho então como que as amigas da Kylie pobre mais pobre que a Kylie né que elas são ricas também como que elas estavam mais perto da Beyoncé e a Kylie não a Sensal Bieber também mostrou a Beyoncé e parece que ela tava muito de perto e aí eu tô muito confuso gente sem entender o que que tá acontecendo o look da Beyoncé de aniversário tava maravilhoso ela tava muito perto do palco não sei não tô sabendo será que o povo podia andar tanto assim na área do show não sei nossa o povo tava correndo uma maratona né sim eles tinham circulação entre as pistas o Justin e a pastel de vento chegaram e subiram pro camarote das celebridades mas durante o show ele desceu pra pista pra ficar mais perto do palco entendeu entendeu outra coisa que eu queria analisar é o ponto de vista de Jordan Woods que ela também não tava muito longe da Kylie ao mesmo tempo eu acho que ela tava longe sim porque a Kylie parece que tava numa plataforma elevada enquanto que a Jordyn parecia estar na arquibancada aí eu fui ver o Instagram da mãe da Jordyn que também tava acompanhando ela e aí parecia que a gata estava longíssimo a Beyoncé era uma formiga desse tamanho na frente dela eu não sei se valeria a pena investir dinheiro pra ver a Beyoncé dessa distância não viu já que vai gastar uma vida ainda mais a Jordyn que é rica gastasse direito né olha que bonitinha a Beyoncé correndo atrás da Diana Ross meu Deus Diana Ross a minha tiva ela foi minha professora ou seja se todos os famosos estavam lá eu duvido que eles se encontraram tá principalmente porque a Jordyn ela tá mantida assim na geladeira da Kylie né elas tiveram lá o encontro perto da Jordyn lançar umas coisas da roupa dela a marca de roupas dela só que eu acho que no momento a Kylie não tá querendo fazer da vida dela uma coisa muito pública não né custou 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 a falar que ela e a Jordyn voltaram mas também não teve um pronunciamento oficial apenas fotos de paparazzi ou seja gerou o buzz que ela queria a mesma coisa com o Timotex a Kylie está precisando de buzz sim ela tá precisando de um agito ali né o famoso engajamento porque caso você não tenha percebido a Kylie soltou fotos belíssimas pra Acne Studios que é uma marca que eu gosto muito é uma marca sueca e eles trabalham muito com jeans a campanha que a Kylie fez nossa impecável maravilhosa muita gente não gostou pois eu vou aplaudir de pé tá a Kylie tava com uma vibe assim nossa estava garimpando cristais etc e tal só que a coisa que mais me chama atenção nesse ensaio é que foram sete posts dedicados gente eu sei que a Kylie tá querendo ser uma it girl uma garota da moda que tem bom relacionamento com as marcas mas sete espaços no feed da Kylie é muita muita coisa a bicha não está de brincadeira então eu acho que pra fazer sentido nessa mudança nessa transição de estilo e marca pessoal ela tem que investir na coisa da moda né só que ao mesmo tempo ela tem que catapultar essas coisas com o buzz da vida pessoal só jogando assim ai mete um paparazzi aí fala que a gente ficou ai eu de ordem voltamos beleza mete um paparazzi aí eu acho que quem ganha mais é o Timotex ela amei tá porque enquanto a Kylie só precisa do nome dela circulando com frequência o Chaminé ele vai lançar Wonka gente o trailer ele é ator não porque assim tá horrível nossa senhora ele parece que é o Wonka cheirado nossa tá muito ruim o que que tem nesse chocolate não se tá oferecendo esse chocolate pra criança anvisa por favor vai lá em metro IBGE polícia federal SAMU alguém tem que investigar esse chocolate que esse Wonka tá consumindo porque não tá bom ai ele vai lançar Duna 2 também né a parte 2 de Duna eu não gosto da atuação dele deixa eu ver um papel que ele fez que eu gostei e ai uma camada mais profunda ainda e aqui eu vou usar de toda a minha análise de todo esse repertório kardashiano que eu venho acumulando há anos caso você não tenha percebido porque tá muito escancarado a Kylie tá querendo se desencilhar de sua antiga imagem principalmente a imagem que a família dela levantou a coisa do namoro do Timotei Chalamet é como se tivesse sido assim o cipó pra ela ir de King Kylie garota povão trend do Instagram etc e tal né bilionária ai faço tudo por dinheiro pra conduzir a mudança de estilo dela você vê que assim o Timotei é só um veículo pra gente entender que a Kylie tá saindo daqui pra chegar aqui certíssimo e usar um macho pra isso né só que inconscientemente a gente vê o que ela pegando no cipó fininho fininho do Timotei o cipó dele aqui ó e a gente inconscientemente tá lá assistindo a Kylie tipo nossa beleza ela tá viajando com o cipó mas na verdade ela tá colocando no nosso inconsciente que ela está mudando ela está mudando as roupas que ela usa ainda tem a ostentação mas tá uma ostentação menos na sua cara e outra camada mais profunda ainda porque eu disse que esse vídeo ia ter camadas eu tenho certeza que a Kylie queria fazer o Travis rasgar o cu com a unha ele pensando assim o que esse branco é lazedo que assim o Travis Scott não acha que ele era fedido não acha que ele tinha um cheiro de erva ali mas fumar cigarro branco ele não descia pra esse submundo vamos parar de fumar cigarro branco agora que eu estou aqui em São Paulo as pessoas fumam mais do que em Belo Horizonte ai gente fumar cigarro branco nossa senhora não deixa um cheiro bom por mais que a pessoa tente disfarçar etc e tal ela vai continuar fumando então o cheiro vai voltar eu acho que a Kylie usou da ocasião muito importante e assim Kylie cachorra o aniversário da Beyoncé e você quer fazer manchete porque beijou o Timotex ela amei tipo assim respeita a Beyoncé ai ela quer mostrar para o Travis que ela seguiu em frente e não só isso que ela está desvencilhando da vida que ela levava enquanto estava com o Travis ou seja ela não só mudou de macho ela mudou de vida ela seguiu em frente essa parte de provocar o Travis eu não acho ruim não porque de novo ele foi sacana mas eu também acho que os dois fazem um casalzão da porra eu sinto que o Travis por outro lado aproveitava a dependência emocional da Kylie em relação a ele pensando assim ah eu posso fazer o que eu quiser que a beijuda vai sempre estar correndo atrás de mim mas meninas boas vão para o céu meninas mas vão aonde querem e a Kylie caçou distância do Travis já sabe né a menina pula fora mas a gente sabe que ao mesmo tempo a Kylie está querendo comunicar que ela é uma menina risonha que ri que sonha que anda com vestidinho de random teninho ah é uma garota do campo viciada em viver a vida aproveitar os momentos tirar umas fotos vibes o mais interessante é que ela está comunicando para o Travis também tipo querido a melhor vingança é viver uma boa vida e eu estou vivendo ou pelo menos aparentando viver eu inclusive fui mais além gente e usei da inteligência artificial ou melhor da inconsequência artificial para gerar a imagem de como seria o filho desse casal você vê que assim não dá match nunca será Stormy baby porque o criança nossa é bem qualquer coisa né e a menininha é mais bonitinha do que um menino mas ainda assim vai ter que comer muito arroz e feijão para chegar aos pés da beleza de nosso Stormy baby e a vida de gore tá eu fui em outro lugar para simular e gente eu coloquei assim um bebê de dois anos que tenha a mistura dos traços de Kylie Jenner e Timothee Chalamet não sei porque ele me entregou um monte de imagem recortada o Timothee Chalamet eu acho que cruzaram ele com a Kris Jenner aqui e aí o menino gente sabe aquele cara das panteras que fica arrancando o cabelo para cheirar é uma referência muito específica mas eu que fui moldado por esse filme só me vem isso a cabeça ele é aquele cara criança que criança feia é pecado falar de criança feia não a gente tem que falar a verdade tem muita criança feia por aí e que a gente não pode falar na frente dos pais mas aqui no canal a gente pode tá o ecossistema é livre de julgamentos quem sou eu para julgar alguém olha esse magricela que fedido que fica fumando o tempo inteiro inclusive no show da Beyoncé querendo fazer a gente acreditar aquele beija a Kylie uma menina cheirosa bunduda um pouco fraca das ideias mas ainda assim carismática que é o que conta também a inteligência artificial achou que essa seria uma composição boa para a Kylie a minha nota aqui é dó tá nosso cristal não merecia isso até aparecer no boneco do jogos mortais lá esse último aqui ele tá numa mistura o Timotexalamet tá numa mistura de Tom Cruise com Steve Jobs tá Steve Jobs no início da carreira que ele tinha cabelão a criança medonha é como se tivesse reduzido feito a versão tib do Timotexalamet até que os dedos tão até mais normais do que a inteligência artificial consegue entregar mas a cara da criança gente nossa senhora tá esculpida pelo martelo do inferno não te juro que criança feia ainda bem que não existe e que nunca exista que eu tenho certeza que esse pau do Timotexalamet não consegue fazer um filho que preste na Kylie a outra criança tá parecendo chuva o Rain né filho lá da Courtney com o Scott desse aqui só a Penelope que salva ali né gente alguém tem que falar a verdade essas crianças também não são bonitinhas o Mason tipo assim o primogênito cara dos netos da mamacris às vezes quando cresce fica mais bonitinho né que o tempo seja generoso com o Mason amém mas as crianças aqui ó pelo que a inteligência artificial sugeriu Kylie se eu fosse você procurava um macho mais decente porque na mistura com o Timotexalamet detalhe né eu coloquei a foto da Kylie com plástica pra fazer essas fotos então você imagina a Kylie sem plástica o que que ia sair pois bem a crise é estética e por fim lembra que eu falei que a Beyoncé ela deu um recado pra Sensal pois bem a Beyoncé ela não é inocente gente ela sabia que ela sabia não né contaram pra ela porque ela também não ia procurar saber que a Sensal estava lá e a Beyoncé solidária falou assim olha quer saber eu vou dar uma aula de como faz um catwalk de verdade reparem na elegância no balanço do quadril na jogada de ombro o peito como se tivesse vida própria movimentando sozinho é uma harmonia na passada é uma harmonia uma clareza uma calma no olhar dela que sabe que venceu que é dona do mundo e que na ponta de seu cétaro que toca o chão está a terra abaixo a Sensal mereceu essa aula né eu sei que ela não vai aprender mas a Beyoncé estava lá como divindade para mostrar que sim existe esperança no catwalk do mundo eu quero te perguntar se você acredita que esse relacionamento é real e por que não é eu digo isso porque assim nós mineiros a gente está sempre desconfiado das coisas né nossa em São Paulo eu estou sentindo que eu estou muito mais desconfiado do que antes é sair de suas origens para entender que são suas origens e a minha intuição escorpiana raramente falha meu cristal eu tenho certeza que isso é um golpe de marketing muito bem construído e arquitetado por ela Cris Diner que afinal de contas se a Karen enriquece a Mama Cris também e as gatas sabem fazer dinheiro com matéria né pois bem ai eu amei fazer esse vídeo nossa ó me deu um gás que sinceramente é daqui ó lá pra cima esse ano eu quero ficar assim popular tá atingir as massas compartilhe o canal manda esse vídeo pra todo mundo os vídeos de Nepo Baby Xuxana Sem Sal muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos membros e te espero no próximo vídeo neném tchau